Charles e Camilla acabam de completar 15 anos de casamento. Mas a história de amor deles é cheia de reviravoltas, dignas de um filme. Eles tiveram que esperar 35 anos para finalmente ficarem juntos. Camilla sempre foi o grande amor da vida do príncipe de Gales. Quando eles se conheceram, no início dos anos 70, Charles se apaixonou imediatamente. A jovem Camilla abordou o príncipe em uma festa, de uma forma nada peculiar. Os dois engataram um romance tórrido. Aproveitavam todos os momentos para estarem juntos. Foram pelo menos dois anos de encontros ardentes. Mas para Charles, Camilla era mais do que uma namorada. Ela era o apoio que ele precisava. Ela sabia elogiá-lo, dizer o quanto ele era brilhante. Algo que o príncipe nunca havia escutado de ninguém, nem mesmo de sua família. Charles tinha certeza que Camilla era a mulher de sua vida. O príncipe chegou até a pensar em casamento. Mas havia um grande empecilho. A família real. A jovem Camilla não era considerada uma pretendente à altura do herdeiro da coroa. A rainha, o príncipe Philip, e a mãe de Elizabeth, a rainha-mãe, queriam que o príncipe se casasse com alguém da aristocracia. E mais do que isso, acreditavam que Charles deveria ter ao seu lado alguém mais angelical e virginal. Para separar o casal, Charles foi mandado para uma missão real fora do país. Antes de partir, ele não teve tempo de expressar seus verdadeiros sentimentos a Camilla e nem a qualquer outra pessoa. O príncipe passou oito meses fora da Inglaterra incomunicável em uma fragata da Marinha. Nesse meio tempo, a família dele agiu. A rainha-mãe sugeriu aos pais de Camilla que ela se casasse com um antigo namorado, Andrew Park Bowers. Os pais de Camilla acataram a decisão e forçaram o casamento com um aviso de noivado no jornal The Times. Camilla não tinha escolha e acabou subindo ao altar com Andrew. Ao retornar e ficar sabendo de tudo o que havia acontecido, o príncipe ficou arrasado. Mas ele sabia que, como herdeiro da coroa, não poderia repetir o que o tio-avô dele havia feito anos antes. Em 1936, o então rei Eduardo VIII decidiu abandonar a mais importante coroa do mundo para casar-se com uma mulher divorciada, Wally Simpson. A história na época foi um verdadeiro escândalo e arranhou tanto a imagem da família real que Edward foi exilado na França até sua morte, em 1972. Ou seja, Charles não poderia continuar sonhando com sua Camilla porque, mesmo que ela se divorciasse, ela nunca seria aceita pela família ou pelos súditos. Só que o sentimento de Charles por Camilla apenas se fortaleceu. Os dois se encontravam em eventos sociais e o príncipe percebeu que Camilla não era feliz em seu casamento. Isso acabou os aproximando novamente e eles se tornaram amantes. Mas o herdeiro da coroa precisava se casar. A família real rapidamente apresentou Charles à jovem Diana Spencer, membro de uma família aristocrática. Charles já havia namorado uma das irmãs dela, Sarah, mas Diana era mais jovem, angelical e virgem, perfeita para o futuro rei. Os dois começaram a namorar quando Diana era apenas uma adolescente de 17 anos. Dois anos depois, para o delírio dos tabloides ingleses e dos súditos, Charles anunciou seu noivado com a jovem loira e linda. O casamento, em 1981, foi um dos eventos mais televisionados do mundo. Diana havia conquistado o coração de todos, um verdadeiro conto de fadas da vida real. Só que não. Charles nunca foi feliz naquele casamento. Ele até tentou ficar longe de Camilla, mas para ele era impossível abrir mão da verdadeira mulher da sua vida. Camilla e Charles, mesmo casados, continuaram se encontrando sempre que possível, até que a princesa descobriu o que estava acontecendo. Diana chegou a confrontar Camilla sobre a relação com Charles. Era tarde demais. O casamento de Diana e Charles já havia se tornado insuportável para eles. Mas a gota d'água foi o vazamento de conversas íntimas entre Charles e Camilla. A princesa de Gales finalmente compreendeu que seu marido nunca iria amá-la. O escândalo colocou um ponto final nos dois casamentos. Camilla pediu o divórcio em 1995. Diana e Charles, que já estavam separados há anos, oficializaram o divórcio em 1996. Mas isso não significou paz para o príncipe e sua amada. Charles teve que enfrentar a fúria dos súditos. Para o povo inglês, a família real, feliz e sorridente, havia sido destruída. E o romance com a mulher responsável pelo fim daquele sonho não seria aceito. Diana continuava sendo a princesa do povo. Apesar disso, ele não estava disposto a abrir mão de seu grande amor. Charles e Camilla continuaram se encontrando secretamente. E o príncipe não queria perder mais tempo. Estava disposto a se casar mesmo contra a vontade de todos. Até que uma tragédia se abateu sobre todos. A morte da princesa naquele túnel de Paris abriu uma ferida profunda no povo inglês. E colocou ainda mais peso sobre os ombros do príncipe e sua eleita. Era preciso esperar ainda mais para finalmente ser feliz. Só dois anos depois, Charles e Camilla deixaram se fotografar pela primeira vez como um casal. Mas foi preciso esperar alguns anos para que eles ficassem oficialmente juntos. Em 2003, Camilla foi morar com o príncipe. Mas por causa da rigidez da coroa, ele só conseguiu permissão da rainha para se casar com uma mulher divorciada em 2005. A cerimônia foi realizada em Windsor. Uma multidão se reuniu ao redor do local e parecia que a maioria dos ingleses já estava a favor do casal. Camilla aparentemente também foi bem aceita por toda a família, inclusive os filhos do príncipe, William e Harry. Após o casamento, Camilla recebeu os mesmos títulos que a falecida Diana, inclusive o de Princesa de Gales. Mas por respeito à ex-mulher de Charles, ela não usa esse título e prefere ser chamada de Duquesa da Cornualha. Charles e Camilla demonstram uma grande sintonia e provam que um grande amor nunca morre.